A de amor, T de baixinho, C de colação É ver de escola, H de humano, de maldade De outra virtude, S de imediatade, S de saudade N de imatureza, O obrigado, T de vitória Vamos brincar, Vamos brincar, Vamos cantar A brincadeira vai valer, Verdado da Suxa, Vamos aprender